Você já ouviu falar dos 10 mandamentos na Bíblia, que algumas pessoas tratam como bons conselhos. Não mate, não roube, honre seus pais e a lista continua. E são apenas os 10 primeiros. Existem no total 613 mandamentos entregues ao antigo Israel encontrados nos 5 primeiros livros da Bíblia, que em hebraico se chamam Torá. A palavra Torá é traduzida para o português como a lei, porque contém diversas leis. Quem lê essas leis se questiona. Será que devo obedecer a algumas ou a todas? Qual é o propósito da lei? Essa tradução é um pouco confusa, porque apesar de a Torá conter leis, o livro é na essência a história de como Deus está criando um novo tipo de pessoas, capazes de amar a Deus e ao próximo. Quando Jesus ensinou sobre a Torá, ele disse que estava cumprindo essa história. Então fale sobre essa história e como ela se cumpriu. A história começa com Deus criando a humanidade que se rebela. E Deus escolhe Abraão para abençoar todas as nações por meio de sua família, que acaba sendo escravizada no Egito. Deus então os resgata. Depois, no Monte Sinai, Deus faz uma aliança com Israel, um acordo. E todas as leis que Moisés dá a Israel são os termos deste acordo. São como uma constituição. Algumas das leis tratam dos rituais e costumes que separam Israel de outras nações. Outras são sobre justiça social e moralidade. E seguindo as leis, Israel mostra as nações como Deus é. Certo, então o resto da Torá é só a lista completa das leis que Moisés dá a Israel? Não, o resto da Torá continua a história. Os 613 mandamentos são uma seleção da constituição original. E esses foram divididos e colocados em pontos estratégicos dentro da história. Se prestar atenção, vai perceber um padrão claro. Moisés dá as primeiras leis para Israel. Não adore outros deuses, não faça ídolos. E logo depois tem uma história de como Israel quebra essas leis. Eles adoraram o bezerro de ouro. E então Moisés dá mais algumas leis. E logo você encontra mais histórias de rebelião. Outras leis e mais rebelião. Mais leis e mais rebelião. E aí você entende o ponto. Não importa quantas leis existam, eles continuam a se rebelar. No fim da história da Torá, Moisés faz um último discurso a Israel. Enquanto se preparam para entrar no seu novo lar. E ele diz, Eu sei que vocês não seguirão todas as leis de Deus. Vocês provaram que não são capazes. Moisés diz que o problema são os corações duros. E que eles precisam de corações transformados caso desejem de verdade seguir a lei de Deus. E ele estava certo. A história continua contando o fracasso total de Israel. Eles entram na terra e quebram todas as leis. Isso. A próxima sessão de livros na tradição judaica são os 15 livros dos profetas. E eles olham de volta para toda a história até ali. Por exemplo, Ezequiel disse que se Israel um dia fosse obedecer a lei, o Espírito de Deus teria que quebrar corações duros. E Jeremias disse que então eles obedeceriam a Deus não como uma obrigação, mas obedecer estaria em seus corações. Isaías prometeu um futuro líder, o Messias de Israel, que conduziria todo o povo em obediência à lei. Na tradição judaica, todos esses livros são chamados de os profetas, inclusive os livros históricos, porque contam a história pelo olhar dos profetas. Então temos a lei e os profetas. E eles contam a mesma história sobre o desejo de Deus de abençoar todo mundo por meio de um povo, Israel, que precisa de um coração novo. Isso. E Jesus se viu continuando a história. Então ele concordou com a lei e os profetas ao ensinar que é do coração que vêm as coisas mais ruins da natureza humana. Como se nossos corações fossem sempre contrários à lei de Deus. Mas Jesus também disse que veio solucionar esse problema, e em suas palavras, cumprir a lei. O que ele quer dizer com cumprir a lei? Primeiro ele disse que tudo que as leis da Torá exigem pode ser cumprido no que ele chamou de o grande mandamento. Amar a Deus e ao próximo. Então parece fácil, porque todo mundo quer amar. Pensamos que queremos amar. Mas Jesus mostrou que o amor exige mais do que pensamos. Ele cita a lei. Não mate. E ele diz. Verdade, quem amar não vai matar. Mas Jesus também diz que quando se trata alguém com desrespeito, ou quando se tem algum ressentimento, você também está violando a lei moral de Deus, porque não está tratando a pessoa com amor. E Jesus disse que o verdadeiro amor se estende até aos nossos inimigos. Apesar do mandamento parecer simples, Jesus mostrou como nossos corações não conseguem cumprir a ordem básica, que é amar as pessoas ao nosso redor. Isso é um pouco deprimente. Mas onde Israel falhou, Jesus levou a história ao seu cumprimento. Como o Messias de Israel, ele amou a Deus e ao próximo, e mostrou a todas as nações como Deus realmente é. E fez isso com seus atos de compaixão e misericórdia, e no fim das contas, amando seus inimigos até a morte. Após sua ressurreição, ele disse a seus seguidores, que enviaria o Espírito de Deus para transformar seus corações, para que pudessem segui-lo e cumprir o propósito da lei, amar a Deus e ao próximo. E isso cumpre a história da lei e dos profetas, ou nas palavras do apóstolo Paulo, aquele que ama, cumpre a lei.